Me joga na cama Uma garrafa na prateleira Vamos beber a semana inteira Se for praianinha, pito ou mulata Vamos beber a nossa cachaça Me joga na cama Me faz cafuné Me faz cosquinha nega Na sola do pé Samba, garrafa Na prateleira Vamos beber a semana inteira Se for praianinha, pito ou mulata Vamos beber a nossa cachaça Me joga na cama Me faz cafuné Me faz cosquinha nega Na sola do pé Samba, garrafa Na prateleira Na prateleira Vamos beber a semana inteira Se for praianinha, pito ou mulata Vamos beber a nossa cachaça Vamos beber a nossa cachaça Vamos beber a nossa cachaça Se for praianinha, pito ou nego Se for praianinha, pito ou mulata Vamos beber a nossa cachaça E o nego vem Senão não tem jeito, querido Sem mulata não tem sol É E se for praianinha E se for da pitungo E se for da mulata E se for E se for E se for Da pitungo E faixa no chico totalmente Na sola do pé Na sola do pé Esse clima aí, beijo Esse clima aí Tá legal E samba em homenagem a todos que guardam de beber a sua caipirinha Na sua branquinha E a mulher tá cheia chegando, malandro só de olho E a mulher tá cheia chegando